Forte galera, ó Entra pra ver se é antigo Motorzão do Vitelo Olha que top, ó Pequenininho, baixinho, janelinha baixa Top, meu Olha só essa carroceria aqui, galera Metal e madeira Olha o tank ali Olha que top, galera Olha aquilo ali Tem até uma bicicletinha aqui Essa bicicletinha aqui provavelmente é uma relíquia Tudo de madeira Top Tá bom